1, 2, 3, 4 Eu vou pra Maracangalha Eu vou, eu vou de uniforme branco Eu vou, eu vou de chapéu de palha Eu vou, eu vou convidar a Maracangalha Eu vou, se a Maracangalha não quiser ir Eu vou só, eu vou só, eu vou só Se a Maracangalha não quiser ir Eu vou só, eu vou só Sem a Maracangalha Mas eu vou, eu vou pra Maracangalha Eu vou, eu vou de uniforme branco Eu vou, eu vou convidar a Maracangalha Eu vou, eu vou de chapéu de palha Eu vou, se a Maracangalha não quiser ir Eu vou só, eu vou só Eu vou, eu vou só Se a Maracangalha não quiser ir Eu vou só, eu vou só Eu vou só sem a Maracangalha Mas eu vou Eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou de uniforme branco Eu vou, eu vou convidar a Maracangalha Eu vou, eu vou, eu vou de chapéu de palha Eu vou, eu vou convidar a Maracangalha Eu vou, se a Maracangalha não quiser ir Eu vou só, eu vou, eu vou só Eu vou, eu vou, eu vou Se a Maracangalha não quiser ir Eu vou, eu vou, eu vou só Eu vou, eu vou só sem a Maracangalha Mas eu vou, eu vou pra Maracangalha Eu vou, eu vou de uniforme branco Eu vou, eu vou com o pé de palha Eu vou, eu vou convidar a Maracangalha Eu vou, se a Maracangalha não quiser ir Eu vou só, eu vou, eu vou só Se a Maracangalha não quiser ir Eu vou só, eu vou só Eu vou só sem a Maracangalha Mas eu vou Oh, 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 oh Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou